Eu estou aqui na VAMEP, vou falar agora com a coordenadora Lília Faria Vasconcelos. Lília, vocês agora estão ofertando cursos, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, o curso de comunicação. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos os ouvintes da 100,3. É isso mesmo, Roseli, é com grande alegria que a VAMEP inicia um novo projeto, que é a venda de cursos com foco no público que hoje não é atendido pela VAMEP. O pontapé desse projeto é o curso de comunicação, que vai acontecer agora a partir do dia 29 de novembro e o objetivo realmente é capacitar as pessoas para o mercado em geral, para o comércio, para as suas atividades diárias e também, dessa forma, captar recursos para a VAMEP. É uma forma de não dependermos tanto de doações e também de repasses públicos e outras formas de fonte de captação de recursos. Lília, esse curso de comunicação será administrado por um professor bastante capacitado e será aplicado aqui mesmo na VAMEP. Isso mesmo, o curso será oferecido, será administrado pelo instrutor Rodrigo Gonçalves, ele já é instrutor na VAMEP para as turmas que por aqui passam, nessa área de comunicação e a gente vê um potencial muito grande nessa venda desses cursos de que mais pessoas tenham acesso. O curso será oferecido aqui na VAMEP de forma presencial, a gente já está um pouco cansado do formato online e então a gente vai cumprir todas as regras. Nós vamos colocar aqui no máximo 20 pessoas, o número de vagas são limitadas devido à pandemia. Então, está aberto as inscrições para esse curso. O curso tem uma carga horária de 20 horas, então serão 10 dias. O curso será no horário noturno de 7 às 9. Então, ele começa no dia 29 e se encerra no dia 10 de dezembro. Para as pessoas se inscreverem ou obterem outras informações, como que elas podem fazer? Todas as informações relativas ao curso estão no site da VAMEP, que é avamep.org.br e também no nosso Instagram, que é avamep.pui, onde vocês conseguem todas as informações e qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco. Inclusive, a inscrição é feita de forma online. Basta entrar no site e fazer a sua inscrição. Lembrando que nós estamos com algumas promoções, nós estamos com um sorteio no Instagram e também uma parceria com a Associação Comercial. Para as empresas que são associadas e desejam que seus funcionários façam esse curso, nós estamos oferecendo um desconto de 20%. Basta informar que é associado à Associação Comercial. E também para as entidades de Piuí. Nós não poderíamos deixar de fora as outras entidades que são parceiras nossas e, nesse momento, a gente também está oferecendo uma bolsa de desconto para os funcionários das entidades. O objetivo, Roseli, é que realmente mais pessoas estejam mais bem preparadas. Eu acredito que, dessa forma, nós vamos conseguir melhorar como um todo o atendimento no nosso comércio, atendimento nas nossas entidades e melhorar a nossa convivência. Eu vou falar agora com o Rodrigo Gonçalves, que é o instrutor deste curso de comunicação que está sendo oferecido pela Valeta. Rodrigo, nos fale um pouco do curso. A comunicação é uma paixão na minha vida. E repassar conhecimentos que eu adquiri durante anos, eu acho bem interessante para aqueles que querem melhorar a sua comunicação, principalmente em público. Falar em público, expressar os conhecimentos, expressar aquilo que você acredita, aquilo que você tem como ensinamento de vida. E a busca de uma comunicação melhor faz com que as pessoas te ouçam. Então, influenciar as pessoas para o bem, nada melhor do que a gente treinar a nossa comunicação. Esse é o maior objetivo desse curso, para aqueles que querem melhorar na situação de oratória, falar em público e, assim, poder repassar conhecimento e influenciar as pessoas. E dá para a gente tocar bastante ideia, ver algumas técnicas que eu tenho de comunicação, para as pessoas começarem a fazer o treinamento. Aquelas que já estão na área podem ter uma situação de melhoria, sim. E aqueles que são mais tímidos ou sempre queriam falar em público, mas o nervosismo toma conta, eu vou passar algumas técnicas de como a pessoa pode, na hora, passar por cima disso.